Está encerrada a votação. A mesa vai proclamar o resultado da 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 votação. Antes, porém, aproveito para pedir salva de palmas à Câmara dos Deputados. Muito obrigado. Que Deus, que Deus abençoe Rodrigo Maia, nosso presidente e toda a mesa diretora dos nossos trabalhos. Valeu, senhoras e senhores. Valeu, presidente. Valeu. 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 E aí